Olá, muito boa noite, muito bem-vindos. Eu sou Noemi, Noemi Martinuk, e a primeira coisa que eu preciso dizer é muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. Obrigada pelo Cássio e pela Keila, que me convidaram para estar aqui essa noite. Eu me sinto realmente privilegiada de poder estar aqui com vocês. Falando um pouco de mim, eu sou psicóloga, sou coach, eu tenho mais de 30 anos atuando com o desenvolvimento de pessoas, mas acima de tudo eu sou serva de Jesus Cristo e eu congrego na Igreja Batista Boas Novas. Então eu estou aqui para cumprir uma parte da minha missão, que é ajudar pessoas. Essa é minha missão de vida, minha missão profissional. E hoje nós reservamos aí um tempo para que a gente fale sobre ansiedade, e ansiedade como um dos resultados desse isolamento social. Nós sabemos que nós estamos aí submetidos a uma série de situações de estresse, de ansiedade, e na realidade isso já passou até a ser uma epidemia do medo, onde a gente tem medo de sair de casa, medo de perder emprego, medo de não ter dinheiro, enfim. Ela já virou uma situação tão complicada que isso acaba desencadeando uma série de emoções, uma avalanche na realidade de emoções, e com as quais a gente não está muito acostumado a lidar nessa intensidade. E é por isso que a gente achou o tema muito apropriado para a gente falar. Nós estamos com muitas dúvidas, são muitas perguntas que a gente faz. Será que minha família está bem? Será que vai ter vaga no hospital para todas as pessoas? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou ter emprego? Será que, será que... Enfim, nós estamos tão preocupados com uma avalanche de informações que isso vai levando a gente ter uma sensação aí de ansiedade, de uma insegurança muito grande, e uma das preocupações é que a gente pode vir até a desenvolver um transtorno de ansiedade, depressão, por causa dessa solidão. Eu cheguei, inclusive, a receber pessoas, a falar com pessoas, que acham que esse sentimento que elas estão tendo não é nem cristão, não é nem de um cristão. E nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, o que é ansiedade no senso comum, o que é ansiedade de verdade, e como é que a gente pode lidar um pouco com essa questão de ansiedade. A boa notícia que eu tenho para vocês é que é possível, sim, controlar esse quadro e reverter o nosso comportamento agindo de uma forma mais equilibrada e mais serena. Guardem essas palavras, porque no final nós vamos voltar a elas. Eu digo que é possível, sim, a gente controlar as nossas reações e agir com mais serenidade e com mais equilíbrio. E isso a gente vai falar até o final aí da nossa live. Eu quero começar falando sobre inteligência emocional. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre inteligência emocional, e eu quero trazer esse conceito aliando com a solidão e a ansiedade. Ou seja, como que a inteligência emocional pode ser a nossa aliada nesse momento a partir do uso da inteligência emocional. Então, fiquem conosco para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Você já deve ter ouvido falar muito sobre inteligência emocional. Isso está na mídia, está em revista, nas organizações, mas nunca se falou tanto de inteligência emocional como nós temos falado ultimamente. E na realidade, para entender inteligência emocional, a gente precisa começar falando de uma coisa importante, que é emoção. Existe muita confusão sobre o que é emoção. Então, a emoção, o que é? É uma manifestação fisiológica. É o que o nosso corpo manda de informação para que a gente possa tomar alguma decisão. Então, eu ouço muito por aí, ah, eu preciso controlar a minha emoção, preciso controlar... Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente não controla a emoção. A emoção, ela é desencadeada automaticamente pelo nosso organismo para que o nosso organismo tome uma decisão. Seja de enfrentar, seja de fugir, seja de ficar paralisado, ou seja, emoção é fisiológica. A gente não consegue controlar. Por exemplo, quer ver uma coisa muito simples que a gente pode entender? Imagina que você está no carro, você está lá, parou no semáforo e, de repente, alguém bate muito violentamente no vidro do seu carro. Imediatamente, a sua boca seca, o coração dispara, a mão começa a suar, a pupila dilata, você perde a voz. O que é isso? Isso é emoção. Eu não consigo controlar. Ela vem espontaneamente. E até uma curiosidade, eu estudo muito a respeito de neurociência e estudando essa questão de emoção, entre o estímulo externo, por exemplo, o alguém bater violentamente aí no vidro do seu carro e essas emoções aparecerem, acontece isso em milésimos de segundo, ou seja, é num piscar de olhos que você já está manifestando isso. Então, nós não temos controle sobre as emoções. Elas são automáticas, elas vêm direto e elas nos preparam para agir. Agora, vamos pensar um pouco na situação que a gente está vivenciando. Nós estamos falando de pandemia, isolamento social, crise econômica, crise política, todo mundo trancafiado dentro de casa. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter dinheiro? Será que as pessoas vão conseguir ser atendidas nos hospitais? Será que, será que, será que... Ou seja, vários estímulos que a gente tem recebido e que nós não temos controle nenhum sobre eles. Eu não tenho como controlar uma pandemia. E o que acontece com esses estímulos? Geram emoções na gente. Então, cada um de nós tem uma série de emoções aflorando aí e pode chamar do que você quiser. Insegurança, medo, receio. Enfim, pode chamar do que você quiser. Cada um tem uma reação diferente a esses estímulos e a emoção que está gerando. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Mas, por que a Noemi está falando de inteligência emocional para ajudar na ansiedade e na solidão se eu não controlo a emoção? Aí que vem o grande lance, né? Eu não controlo estímulos externos, eu não controlo a reação fisiológica que o meu organismo dá, mas eu controlo como eu vou reagir diante daquela determinada situação. Vamos pensar naquele exemplo que eu dei, quando alguém bateu com a mão no vidro do meu carro, imediatamente, taquicardia, boca seca, pupila de lata, mão sua, enfim, isso é manifestação da emoção. Agora, o que eu faço com tudo isso, aí sim está no meu controle. Aí sim eu decido o que eu vou fazer. eu vou acelerar e vou embora no farol, ele está armado? Deixa eu ver se ele está armado? Ou seja, você começa a adotar algumas análises aqui, gente, isso é tudo muito rapidamente, para que eu decida exatamente o que eu vou fazer quando alguém lá bateu no vidro do meu carro. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, agora a gente já alinhou o conceito, inteligência emocional é a capacidade de eu compreender as minhas emoções, o que eu estou sentindo, mas até aí eu não tenho ação nenhuma. Agora eu vou ter ação, que é para reagir de uma forma diferente, para o quê? Para ter resultado positivo. Bom, na minha experiência de vida, eu não conheço ninguém que levanta da cama, põe o pé para fora da cama e pensa assim, hoje eu vou querer me dar mal. Não, ninguém pensa assim. As pessoas querem ter resultados positivos. Então, a inteligência emocional entra aí como uma forma de eu entender o que está vindo de emoção, mas eu controlo como eu vou reagir diante dessas emoções. E a minha pergunta agora é para você. Então, é para você mesmo que eu vou fazer essa pergunta. Como você tem reagido diante de todo esse quadro que nós estamos vivenciando? Quais emoções que você tem vivenciado? E como você tem reagido diante de cada uma dessas emoções? O grande lance que a gente percebe nas nossas situações hoje é que todo mundo mudou a sua rotina. Está todo mundo confinado dentro de casa, ou seja, eu espero que todo mundo esteja confinado dentro de casa, respeitando aí o isolamento social. Então, estamos numa situação que não é comum para a gente, imagine, ficar o tempo inteiro dentro de casa, em home office, com a criança do lado, correndo, cachorro latindo, e tenho que parar para fazer almoço, tenho que parar para lavar a louça. Enfim, todo mundo com uma situação muito diferente do que a gente está acostumado. E no fundo de tudo isso, o noticiário lá na TV ligada, dando notícias de Covid-19, quantas mortes, quantas pessoas infectadas, e que o respirador é muito caro, e que não tem respirador para todo mundo, e aí, de repente, eu tropeço no brinquedo que o meu filho deixou na sala, e que eu já falei para ele 453 vezes para ele recolher e não deixar no lugar. Percebem que tudo o que eu falei até agora é estímulo externo e é emoção. Então, eu tropecei no brinquedo, então eu estou com a minha emoção fervilhando, fervilhando. Até aqui, eu não posso fazer absolutamente nada. Agora, eu posso controlar qual é a reação que eu vou ter a partir disso. O que eu vou fazer? Eu vou dar um tapinha no bumbum do meu filho, eu vou deixá-lo de castigo sem comer, eu vou gritar com ele, eu vou sacudí-lo, ou seja, a minha reação é que depende de mim e sou eu quem escolho qual é o tipo de reação que eu vou ter diante daquela emoção. Você está percebendo que muita coisa do que a gente vê por aí, pessoas reclamando o tempo inteiro, pessoas falando mal, pessoas só dizendo coisa ruim, isso está no controle das pessoas, como você está reagindo diante de todas essas situações, porque eu controlo quais são os comportamentos que eu vou adotar para obter resultados positivos. Lembra que a gente falou? Ninguém quer ter resultados negativos, a gente quer ter resultados bons. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu estava falando outro dia com uma mãe e ela me disse de uma travessura que o filho fez e de que ela perdeu a paciência e deu uns tapinhas no bombom dele e colocou ele de castigo e tudo mais. E aí ela veio falar comigo com uma angústia no coração de que ela estava arrependida de ter batido no filho e tudo mais. Eu pergunto para você, a escolha que ela fez teve resultado positivo? Não. Ela estava se sentindo mal. Ela passou uma semana passando mal e resolveu falar comigo para ter uma luz do que ela podia fazer. Enfim, vocês percebem que a reação que eu tomo tem que ser positiva para mim e para os outros também. Então, sendo que o filho dela ficou bem de ela ter dado uns tapinhas nele, de ter sacudido, de ter gritado, a inteligência emocional diz isso, que é você quem está no controle das reações. E é nesse momento que eu sempre falo para as pessoas que é legal a gente fazer sempre uma análise que eu costumo chamar de perdas e ganhos. Você deve ter ouvido falar já dessa técnica. eu oriento muito meus coaches a fazer esse tipo de análise. O que é isso? Quando a mãe lá viu o brinquedo na sala, está com aquilo aflorado, tudo mais, faz uma análise de perdas e ganhos. Se eu sacudir o meu filho, levantá-lo e gritar com ele, qual é o ganho que eu tenho com isso? qual é o ganho que meu filho tem com isso? Se eu escolher uma outra coisa, se eu deixá-lo de castigo no quarto e pedir para ele pensar naquela situação, qual é o ganho que eu tenho com isso e qual é a perda que eu tenho com isso? A gente vai tendo a possibilidade de fazer escolhas melhores. Eu tive já coaches meus que disseram assim para mim Noemi, isso é lindo, é ótimo, achei sensacional, mas você acha que dá tempo de ficar fazendo, pensando, o que eu ganho, o que eu perco se eu fizer x, y, z? E o que eu vou dizer para você é o seguinte, é difícil sim, a gente precisa se habituar a essa nova forma de responder as emoções. Agora eu vou falar uma coisa para você, se você é motorista, você sabe muito bem do que eu vou falar. Quando a gente começou a dirigir, a gente entrava no carro e dizia assim, bom, agora eu preciso pôr cinto, eu preciso ligar da partida, eu vou dar seta, arrumar espelho, agora eu piso nesse primeiro pedal, engato a primeira, aí eu vou saindo. Gente, como é que você dirige hoje? Você entra no carro e ainda está conversando com alguém e você já está dirigindo o seu veículo. Com essa técnica de perdas e ganhos, é a mesma coisa. Com o hábito de você fazer isso, você vai começar a introjetar esse tipo de análise e isso vai passar a ser inconsciente. Como a gente dirige o carro hoje, é inconsciente a série de processos que a gente tem que fazer para poder dirigir um carro. E fazendo análise de perdas e ganhos, você também vai ter ganhos muito bons a respeito disso. Agora, se eu não convenci você ainda a respeito do seu poder de decisão, de quais comportamentos você pode adotar a partir das emoções que você sente e de que você recebe dos estímulos, eu vou te falar mais quatro coisas. Você ter ou não ter inteligência emocional vão afetar quatro áreas da sua vida. A primeira delas é que você sendo uma pessoa com inteligência emocional, você vai ter eficácia. E o que que é eficácia? É a capacidade de produzir resultados positivos. Então, pensa assim, se eu tomar as melhores decisões em relação ao comportamento, eu posso ter a capacidade de gerar resultados positivos. Opa, legal, gostei. Segunda, qual que é? Ter inteligência emocional, ela faz com que você tenha bons relacionamentos. E aqui eu quero definir o que que é isso para inteligência emocional. Não é simplesmente ter amiguinho por aí, não. Aqui fala da capacidade de construir e de manter relacionamentos. Olha para os relacionamentos que você tem. São relacionamentos que você construiu e que são bacanas? E que você está conseguindo manter até hoje? Ou você está rodeado de gente pessimista, que fala mal, que te leva para baixo? começa a reparar. Isso é uma decisão que você pode tomar, porque é a segunda característica de uma inteligência emocional. Terceiro, para eu saber o efeito de ter uma inteligência emocional, tem a ver com o que? Com a saúde. E saúde, na definição da inteligência emocional, tem a ver com a capacidade que o meu organismo tem de manter o seu equilíbrio e nível de energia. Começa a perceber o seu dia. Você acorda já cansado, exceto se você não passou uma noite bem, está tudo certo, mas normalmente você acorda cansado, chega no final do dia você está quase se jogando no chão de tão cansado, isso significa que o teu nível de energia no organismo não está bom. então isso também fala do efeito de inteligência emocional. E o quarto e último efeito, ter inteligência emocional faz com que eu tenha qualidade de vida. E o que é qualidade de vida nesse contexto da inteligência emocional? É a capacidade de manter o equilíbrio e satisfação naquilo que a gente faz. Pare e pensa, você está satisfeito com o que você faz, seja em casa, no trabalho, educando os filhos, em atividade voluntária que você faz, se está satisfeito com aquilo que você estuda, então isso tem a ver com decisão, tem a ver com decidir aquilo que você quer fazer a partir da análise daquilo, das emoções que você vem sentindo. então assim, esses quatro efeitos, você pode dizer se uma pessoa tem inteligência emocional ou não. E por que eu comecei falando de inteligência emocional se o nosso tema era ansiedade no meio do isolamento social? Muito provavelmente você deve estar pensando já nessa conexão, porque o como eu estou enfrentando o isolamento social, o como eu estou reagindo a todas essas informações que eu estou ouvindo no noticiário, o como eu estou lidando com essa questão política que a gente está tendo e tudo mais tem a ver com inteligência emocional. E é por isso que é importante a gente começar a destacar a questão de solidão à luz da inteligência emocional. Quando a gente fala do isolamento social, nós estamos com uma certa falta de convívio com as pessoas e às vezes no senso comum as pessoas entendem solidão como a pessoa só sozinha e tudo mais, mas solidão tem um peso muito forte. A solidão quando eu pergunto para os meus coaches ou para as pessoas que eu atendo a definição de solidão as pessoas dizem uma série de palavras e todas elas muito fortes elas dizem isolamento, vazio, deserto, retiro, introspecção são coisas assim muito muito fortes e é claro que assim todas elas têm em comum o fato de você se sentir sozinho e o vazio o silêncio mas aí eu volto na inteligência emocional como você reage a essas situações eu quero lembrar vocês que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho se a gente for olhar lá em Gênesis lá no começo de toda a história lá no capítulo 2 Deus diz assim não é bom que o homem esteja só ou seja nós fomos criados para viver com outras pessoas então quando a gente é privado disso como a gente está nesse momento é comum a gente começar a ter esse sentimento de isolamento de afastamento das pessoas e até natural que a gente sinta isso porque nós somos seres sociais só que a solidão ela pode ser vivenciada de uma forma muito leve por exemplo uma criança pode sentir solidão quando ela vai para a escola pela primeira vez e ela se sente afastada de todo todo cuidado toda a proteção da família dela então solidão todos nós podemos vivenciar agora o que eu não posso deixar é que eu reaja a essa sensação de uma forma muito negativa ah todos me abandonar não vou morrer sozinha isso é o como eu reajo diante da solidão querem ver uma coisa a bíblia ela tem palavras maravilhosas para a gente inclusive com relação a solidão quer ver algumas coisas eu separei aqui algumas passagens a gente teria uma série delas para falar mas olha só uma das palavras que a gente tem lá na bíblia isso lá em Deuteronômio quando Moisés estava passando o bastão para Josué então ele diz assim o senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem te desamparará não temas não te espantes e a gente vai vendo várias passagens na bíblia a respeito dessa questão de não estarmos sozinhos tem uma passagem que eu gosto muito a passagem lá de Mateus onde Jesus está falando lá com seus discípulos e ele diz assim e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês e lembrem disso eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos percebam que Jesus não disse aqui que eu estou com vocês só no domingo ou só quando tudo está bem ele diz assim e lembrem-se ele ainda reforça isso eu estou com vocês todos os dias ou seja a gente não está sozinho a gente tem uma companhia que é constante conosco e tem um versículo na carta de Paulo aos romanos que para mim é muito forte e ele fala assim pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente e nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo o nosso Senhor queridos quando eu ouço essas coisas e quando eu leio essas coisas a gente não está sozinho a gente tem aí todo um amparo e tem todo o cuidado de Deus conosco o tempo inteiro então aproveita esses momentos ao invés de falar em solidão fale em solitude porque a solitude é esse momento de introspecção que todos nós estamos vivenciando você está mais voltado para si mesmo não tem como tanta gente conversar aproveite então esses momentos de solitude que é de introspecção e de pensar naquilo que é importante para você naquilo que você deseja como meta ter contato com Deus ter contato com a Bíblia ler a palavra de Deus essas coisas são o momento que a gente pode aproveitar aí no momento de solitude e sabe quem foi o nosso maior exemplo para praticar a solitude é Jesus é isso mesmo lá nos evangelhos a gente tem muitos versículos que diz e Jesus se retirou e foi sozinho olhar ao pai e várias passagens que falam isso então queridos eu preciso fazer uma pergunta se até Jesus que é Deus é Deus ele precisava de momentos de estar sozinho para falar com Deus para ter intimidade com Deus quanto mais nós como é que anda o teu relacionamento com Deus como é que anda a tua ligação com Deus porque eu tenho certeza que ele pode te dar esse conforto pode ele te dar essa sensação de bem-estar essa sensação de proteção a gente antes dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia para olhar e agora qual é a desculpa que você vai dar então esse é um momento que a gente lembra ali da questão de inteligência emocional é você quem faz as escolhas quais são as escolhas que você está fazendo agora tem gente que leva a solidão para um nível altíssimo de estresse de afastamento de isolamento tudo mais e aí a gente pode associar com o meio que a gente está vivendo hoje de dificuldade econômica dificuldade até política no nosso país vai dando uma incerteza vai dando uma insegurança e aí aparece o outro componente que é a ansiedade a ansiedade ela vem aí como resposta a tudo que a gente também está vivenciando novamente ansiedade bateu aqui como eu vou responder a essa ansiedade que eu estou sentindo isso é ter inteligência emocional e eu preciso fazer uma pequena distinção aqui entre ansiedade do senso comum que é o que a gente fala de o coração disparou que enfim que eu fiquei com expectativa daquela ansiedade que é ruim daquela ansiedade que me paralisa daquela ansiedade que me prejudica e me até me afasta do convívio social como por exemplo pessoas que tem síndrome do pânico aquele problema obsessivo compulsivo enfim a gente tem aí a ansiedade num nível tão alto que a pessoa se paralisa e corta aí todas as relações então de novo vamos falar aí dessa questão de ansiedade ansiedade sim é um sentimento ruim é uma sensação não muito gostosa mas como é que você está lidando com essas situações para a gente ser considerado inteligente emocionalmente eu preciso reagir de forma a ter comportamentos que me levem a ter resultados positivos é e oi oi é Keila você me chamou não pode continuar então tá bom pra gente lembrar dessa questão de ansiedade é queria trazer assim um exemplo que é muito claro pra gente também na bíblia sobre ansiedade lembra daquele momento onde Jesus tinha ressuscitado os discípulos ficaram todos apavorados o que que eles fizeram foram se isolar e eles se trancaram dentro de um cômodo e ficaram lá morrendo de medo ansiosos inseguros o que que vai acontecer com a gente e agora e de repente Jesus aparece no meio deles e qual foi as palavras que Jesus diz com certeza você lembra né paz esteja com vocês né o nosso Deus é um Deus de amor é um Deus de paz é um Deus que quer nos ver bem e ele disse paz seja com vocês os discípulos estavam vivendo uma situação muito parecida com a da gente medo revolta ansiedade mas Jesus vem e diz paz seja convosco e aí os discípulos mudaram toda a trajetória deles e foram pelo mundo aí pregar o evangelho então a nossa palavra hoje a respeito de ansiedade no isolamento é qual é o aprendizado que você está tendo em relação a esse período todos nós estamos tendo a oportunidade de aprender alguma coisa o que você tem aprendido quando foi a última vez que você leu a bíblia quando foi a última vez que você orou quando foi a última vez que você ofereceu ajuda para alguém o que você poderia fazer de diferente para que você tenha resultados positivos todas as respostas que você der para essas perguntas vão dizer o quão emocionalmente inteligente você é e a gente espera que você mude as suas reações para obter resultados positivos aquele texto que o Cássio leu logo no começo eu queria destacar algumas coisas daquela palavra daqueles versículos que ele deu Paulo estava preso ele estava encarcerado e ele escreveu essa carta para os irmãos filipenses da cidade de Filipos então imagine ele estava preso ele estava sozinho sem o contato com as pessoas que ele queria e sabe como ele começa dizendo os versículos aqui ele diz assim vocês me fazem tão feliz eu tenho tanto orgulho de vocês gente para e pensa olha a inteligência emocional de Paulo no meio de toda aquela situação ele ainda vai falar que gosta das pessoas sente falta que dão orgulho e ainda mais para frente ele vai dizer o seguinte e você eu peço que você ajude as irmãs ali que parece que elas estão tendo ali uma diferença de ideia então nós temos que ajudar as pessoas sim nesse momento Paulo tinha toda a preocupação de ainda ajudar as pessoas e aí não para por aí não no outro versículo ele diz assim e tenham alegria eu vou dizer de novo para vocês tenham alegria você está sendo uma pessoa ranhuda carrancuda que reclama de tudo o tempo inteiro ou você está sendo uma pessoa alegre uma pessoa feliz e ainda ele fala mais ele diz assim sejam amáveis com todos gente Paulo ainda tem essa lucidez de dizer no meio daquele isolamento para ser amável com as pessoas você está sendo amável com as pessoas você está respeitando as pessoas procurando saber o que elas precisam e aí depois ele ainda ele termina dizendo que não se preocupem com nada Paulo diz olha só parece que essa carta Paulo escreveu para a gente no nosso momento de isolamento social ele diz não se preocupem com nada mas em todas as orações que vocês fizerem peçam a Deus o que vocês precisam então gente é submissão é estar colocando despejando todas as suas dúvidas para o pai porque ele está te ouvindo ele está aí do teu lado ele só está esperando você falar com ele porque ele vai te abençoar e sabe como termina ali essa essa passagem que o Cássio leu diz assim e a paz de Deus lembram de novo da paz que Jesus oferece a paz de Deus que ninguém consegue entender ninguém consegue entender guardará o seu coração ou seja os seus sentimentos e guardará também o que a sua mente que são os pensamentos então Paulo está dando uma bela aula de inteligência emocional aqui ele está falando que se você estiver em contato com o pai Deus vai cuidar das suas emoções e de como você vai lidar com as emoções e Deus vai cuidar também da sua mente dos seus pensamentos ou seja a bíblia é maravilhosa a bíblia dá aula de inteligência emocional é só a gente ler e é só a gente estar aberto para ouvir aquilo que o pai está nos dizendo eu espero que essas palavras possam ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a inteligência emocional e daí para frente buscar aí ter reações diferentes para que vocês tenham resultados positivos para todas as pessoas com quem convivem e eu vou passar agora a palavra para as queridas né Keila e Thais né eu não sei se teve alguma pergunta durante esse tempo se existe alguma curiosidade alguma coisa vou aproveitar o tempo que a gente tem ainda um pouco de tempo ó então doutora oi desculpa Keila então doutora eu queria fazer uma pergunta para a doutora por favor está falando tanto de emoção né mas se a gente consegue controlar por que que a gente tem essas emoções que são tão difíceis são tão difíceis ou seja né se eu não consigo fazer nada com elas né para que que elas ajudam boa pergunta muito bom muito bom é o que é importante a gente saber que Deus fez a gente perfeita é Deus assim fez a sua obra prima quando ele criou o homem e a mulher então o nosso corpo é um corpo perfeito para nos dar sinais de que a gente precisa tomar alguma atitude então emoção ela existe para que para avisar a gente para trazer para a consciência alguma coisa que está acontecendo seja raiva né quando a raiva vem então raiva é o que aquela energia que a gente tem isso aqui está mostrando o que para a gente opa eu preciso tomar uma atitude muito forte em relação a alguma coisa quando a gente sente felicidade né quando a gente ai está saltando de tanta felicidade o que isso mostra para a gente tá disposição entusiasmo você já percebeu que quando a gente está feliz a gente enfrenta qualquer coisa porque a gente se sente capaz né porque é a emoção dando essa informação eu estou feliz então eu estou me sentindo poderosa bem com energia tudo mais então vocês percebem que a emoção é um grande aliado que a gente tem eu só preciso entender qual é a emoção que está vindo para eu poder reagir de forma positiva para todas as pessoas né respondi muito obrigada doutora legal e aí temos mais alguma pergunta alguma curiosidade tem uma pergunta é uma pergunta de uma pessoa que fez enquanto estava ouvindo como decidir qual a melhor atitude em uma resolução de conflito né eu costumo geralmente ceder sempre o tempo todo por medo de magoar outra pessoa né como decidir a melhor atitude legal legal eu me aproximei muito porque estava baixinho eu estava querendo ouvir mas legal como é que eu vou decidir qual é a melhor reação e qual é o melhor comportamento diante aí dessa situação ou de qualquer outra é importante a gente lembrar que primeiro ela tem que ter um resultado positivo para todos os envolvidos lembra do exemplo que eu dei da mãe que deu um safanão no filho lá e ficou uma semana remoendo aquilo tal ou seja ela tomou uma atitude diante da situação mas não foi positiva porque ela passou mal ela se sentiu mal não foi legal para ela ou seja então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a atitude que eu vou tomar ela tem que ter um impacto positivo para mim e para o outro também né então eu tenho que pensar se eu disser uma palavra será que essa palavra vai cair bem para aquela pessoa será que eu não posso escolher uma outra frase uma outra palavra para ela é aquilo que a gente falou de fazer uma rápida análise de perdas e ganhos o que eu ganho se eu disser para ela que ela está gorda né opa o que eu perco se eu disser que ela está gorda agora eu posso dar essa informação para ela de uma outra forma eu posso dizer como é que você tem se sentido ultimamente como é que tem estado sua saúde você já pensou em fazer alguma coisa vocês percebem que assim a reação está comigo sou eu que vou tomar agir ou fazer algum tipo de ação que seja benéfico para mim e para o outro então rapidamente eu percebo se eu falar que ela está gorda ela vai romper ligação comigo foi positivo não então assim rapidamente deixa eu ler uma outra situação de tal forma que no final das contas quando você começar a fazer essa análise o tempo inteiro ela vai virar inconsciente ela vai começar a ser natural e você automaticamente já vai começar a fazer a distinção daquilo que é legal e daquilo que você só teria como perda diante de alguma situação respondi Keyla legal legal temos mais uma pergunta Maemi um comentário e uma pergunta gostei muito dessa posição de ver o isolamento como uma oportunidade de introspeção aproveitar é uma oportunidade de estar isolado e também a posição de ver a ansiedade como um momento para lembrar que temos uma companhia constante em Jesus como um pastor essa é uma perspectiva que gostei muito unir a psicologia com a inteligência emocional e com nossa fé muito interessante e quem tem a Cristo no coração isso produz paz e isso ajuda muito para ver o isolamento como uma oportunidade e tratar a ansiedade como uma esperança que temos em Jesus Cristo e podemos manter a paz mas o que acontece quando uma pessoa já não tem essa força essa capacidade de de tomar a decisão certa a decisão de puxa eu tenho fé eu acredito em Cristo eu consigo ser inteligente para tomar a decisão certa frente a esta emoção mas não tomar a força não consigo estou sozinho na vida tenho preocupação pelo meu trabalho se vou perder a empresa vai fechar qualquer coisa a força perdi a força não tenho como a fé me dar força e se não tenho fé em Jesus Cristo pior ainda porque não não tenho alguma coisa onde pegar minha vida como recuperar essa força é possível ou aí quando é necessário tomar medicamentos ou buscar um profissional ou qual é a solução como recuperar essa força quando já não tenho nenhuma muito 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 boa pergunta porque quando nós estamos falando aí de decidir sobre qual comportamento eu vou tomar diante seja de uma emoção seja da ansiedade do isolamento ou da da pressão econômica enfim essa decisão ela está centrada na na nossa capacidade racional na nossa capacidade de analisar dados e é o intelecto que está funcionando nesse momento se eu estou num estágio onde ou eu já estou num estágio de depressão que eu estou assim com toda a minha energia lá para baixo eu não tenho mais força tudo está ruim eu não vejo solução em nada a gente pode falar aí de duas coisas importantes primeiro procure ajuda é a primeira coisa procure ajuda porque se você não está tendo força se você não está conseguindo se você não acredita em nada você não consegue ver luz no fim do túnel é importante que alguém te ajude e aí a gente pode dar aí algumas alternativas eu vou procurar primeiro um parente um amigo para conversar para poder desabafar para ele poder me ajudar alguma coisa um pastor que possa fazer um aconselhamento espiritual né está difícil ainda está muito complicado eu não consigo vamos lá tem ajuda psicológica e hoje eu estou fazendo atendimento psicológico virtual porque as pessoas estão com problema precisam sair dessa dessa carga pesada que estão vivenciando então a gente está fazendo atendimento online então assim você está percebendo que está precisando de alguma ajuda foi com amigo foi com pastor foi com irmão da igreja e está ainda complicado quem sabe um atendimento psicológico ou até um atendimento médico para entrar com medicamento entrar com algum tipo de solução diferente para você voltar a subir a ter uma curva aí diferente eu conheço muitas pessoas que por exemplo eu atendo num trabalho de coaching e essas pessoas vieram me procurar para um trabalho onde elas estavam com problemas emocionais e não problemas que elas pudessem resolver com a racionalidade com a decisão com a análise e tudo mais o que eu fiz encaminhei essas pessoas para colegas meus psiquiatras ou então psicólogos que fazem terapia e tudo mais porque a gente precisa tirar essas pessoas de um estado que é de prostração total para que ele volte a ter a capacidade de entender raciocinar e pensar em possibilidades diferentes então nesse sentido existe assim uma escala mesmo de ajuda onde essas pessoas precisam buscar porque às vezes sozinho a gente não não respondi a sua pergunta passou pela ex absolutamente muito obrigado doutora mais uma por favor achei sensacional a questão da inteligência emocional mas como eu sei que eu tenho inteligência emocional como é que eu vou saber se eu tenho como é que não se afirmam as pessoas que vivem à sua volta são aquelas pessoas que você não queria pra ninguém e todas elas vieram pra você só reclamam falam mal de todo mundo isso é sua decisão de quais são os relacionamentos que você tá mantendo é o segundo ponto o terceiro ponto tem a ver com a sua saúde como é que anda o seu nível de energia se acorda desmilinguido todo né sem vontade de fazer nada ou você acorda com um pique e tal gente eu acordo todos os dias inclusive na quarentena seis horas da manhã pra fazer uma hora e meia de ginástica tá porque isso me faz bem e o meu nível de endorfina sobe pra eu poder ter energia pro meu trabalho como é que anda a tua saúde é o terceiro ponto se eu sei se eu tenho inteligência emocional e o quarto ponto tem a ver com qualidade de vida e qualidade de vida que a gente falou tá relacionado aí a satisfação com aquilo que a gente faz eu acordo de manhã e falo ó meu Deus eu vou ter que fazer aquele trabalho né que coisa horrorosa ou eu digo gente hoje eu tenho não sei o que pra fazer qual é o teu nível de qualidade de vida se juntar os quatro pontos você vai poder ter uma clareza absoluta de se você é inteligente emocionalmente porque se sou eu que controlo os meus comportamentos eu posso escolher ter resultados positivos pra mim e pras outras pessoas responde Thais sim muito obrigado doutora obrigado mesmo legal ok acho que encerramos o tempo tá se tirando né a resposta né a gente já nós agradecemos por esse tempo enriquecedor né agradecemos a tua presença e então nós vamos estar deixando a questão da noite de contato da Noemi né ela tá de exposição né pra falar com as pessoas pessoalmente com alguém que queira né neste momento tá procurando alguém pra conversar e saber mais do assunto né também pode estar entrando com você né então nós vamos deixar o contato aqui mas agradecemos de coração mesmo que Deus recompense abençoe né e continue usando o seu talento e o seu dom né pra abençoar a vida né mas antes nós queremos também abençoar a sua vida através de uma oração né então eu queria chamar o pastor Alex então e assim a gente também na oração encerrar né pra abençoar todos que estão ouvindo participando e também a vida da Anitta prontamente aí nos respondeu e respondeu nosso convite e falou realmente ao nosso coração foi muito bom Noemi mais uma vez obrigado pelo seu tempo por compartilhar sua experiência com muito profissionalismo e com muita fé muito obrigado queremos orar por você tá bom obrigado Deus pela vida de Noemi pelas suas experiências seu ensino a sabedoria que ela nos tem deixado para a vida para construir nossas vidas no meio do isolamento da ansiedade que isso produce pedimos Deus que a tua presença fique com ela com sua família senhor seu trabalho que a tua benção fique daqui para frente assim como o senhor já tem abençoado que continue a tua benção sobre ela sobre sua vida seu ministério seus negócios e sua própria fé também senhor e que cada uma das pessoas que tem escutado esta mensagem esta reflexão seja cuidando da sua inteligência emocional no nome de Jesus com a capacidade para crescer para construir para dedicar tempo introspecção em solitude e também para manter essa esperança esperança em Jesus Cristo a fé a confiança a paz que produce o senhor para cada um de nós manter a vida a felicidade a alegria no meio do isolamento obrigado Deus porque no senhor temos esperança temos vida em meio de qualquer circunstância de qualquer situação estamos nas tuas mãos senhor teremos tua benção sobre nossos irmãos nossos amigos que têm escutado este bate-papo esta reflexão e mais uma vez obrigado senhor pela oportunidade de compartilhar a fé e a vida que temos em Cristo Jesus é assim que oramos pai amém 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 obrigado pessoal boa noite muito obrigado boa noite Deus abençoe Deus abençoe